A cara da Larissa naquele dia não pude deixar de sentir sororidade por ela, empatia e ver que ela estava numa situação de exposição nacional como a minha por um homem que não teve delicadeza, para ser gentil com as palavras, suficiente para lidar com ela. Então, por uma questão de empatia, sororidade, por saber muito bem o que ela está sentindo por ser exposta nacionalmente meu voto vai no Sacha e não seria diferente, não daria o poder para prejudicar outra pessoa, meus aliados se não fosse a pessoa que ia receber o meu voto hoje. Não estou aqui para sabonetar, sabonete ficar no banheiro. Obrigada, Camila. Com isso, mais dois votos. Sacha, você já tem... E aí, Edu? Não estou aqui para sabonetar. Ela ainda compara o Sacha com o Buda. O que você achou da Larissa, da Camila e a justificativa dela? Está muito fora, muito perdida do jogo? Ô, Caio, eu sempre falo isso, que a Camila é a minha maior decepção. Eu confiava tanto na Camila. Falei, gente, a Camila vai chegar naquele lugar, ela vai botar para esquentar. Ela vai fritar, vai falar. Tem hora que eu esqueço que a Camila está no jogo, de tanto que ela desaparece. Aí, para piorar a situação, ela se imuniza contra a votação da fazendeira. Até a Júlia vira patada, ela com a cara ver, tipo assim... O que ela está fazendo, né? Sem lógica nenhuma. E, para piorar, ela compara um beijo com um relacionamento de ânions. Tipo, agora, você beijar na boca de alguém é comparado com a pessoa que te traiu, né? Um relacionamento de ânions, de casamento. Nada a ver coisa com coisa nenhuma. Eu não sei se ela não tinha motivos para poder votar no Sacha. E aí, ela queria seguir ali com o grupo dela para poder ir no Rapaz. Para eles fazerem esse mutirão contra eles. Porque, igual você falou, parece que eles nunca viram reality. Eu acho que, na cabeça deles, quanto mais a gente bater nele, o público vai comprar a nossa briga e vai com nós. Mas é o contrário do que está acontecendo. E, assim, né, Edu? Cara, é impressionante. A própria Gisele, a gente vai ver o voto dela daqui a pouco, mas ela justifica, né? Ah, e tomara que ele receba 24 votos. Ela chegou a falar alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem serem conhecidos como um grupão, como um voto de manada ou algo assim. Entra ano, sai ano. Entra reality, sai reality. E o pior, eles fizeram a mesma coisa com o Zelove na primeira semana. Não aprenderam nada. Aí fizeram a mesma coisa semana passada com o Juninho Bill, naquele voto de manada. E a Gisele comprou briga com o Fernando intencional, porque a Gisele está mais perdida do que tudo nesse jogo. Primeiro comprou a pauta da agressividade do Zelove e se ferrou. Comprou aí a pauta contra o Fernando, teve que engolir seco o Fernando voltando. E atacou o Sacha, achando, né, pô, vou dar uma atacada aqui porque o Sacha deve estar mal. Vou aproveitar esse enredo e agora vai. Só que não foi, não. Está indo, é o contrário. E a gente vai ver na sequência. Bora primeiro acompanhar o seguinte. Os...